Você precisa do máximo de iluminação em grandes projetos? Então você tem que conhecer o nosso refletor Fatiata Avanti Pro. O refletor Fatiata é a solução mais poderosa, eficiente e versátil que você estava procurando. Perfeito para atender as mais diversas necessidades em projetos de grande escala. Ele vem equipado com uma lente anti-reflexo que potencializa a iluminação, evitando aquele incômodo brilho direto nos olhos e garantindo que a luz seja distribuída de forma uniforme e eficaz. E não para por aí. A válvula de alívio é outro destaque desse refletor. Ela impede que a lente embasse com o tempo, garantindo uma iluminação sempre nítida e eficiente, mesmo em condições adversas. Agora você deve estar se perguntando, o que são todas essas siglas na embalagem? DPS3KV. Isso significa que o refletor Fatiata tem um dispositivo de proteção contra surtos elétricos de até 3.000 volts. Ou seja, ele está preparado para resistir a picos de energia que poderiam danificar o equipamento. IK06. Esse índice mede a resistência do refletor a impactos. Com uma classificação IK06, o Fatiata é robusto o suficiente para aguentar batidas e choques comuns em ambientes externos, garantindo durabilidade. IP66. Isso quer dizer que o refletor é totalmente à prova de poeira resistente a jatos fortes de água. Ou seja, ele é ideal para áreas externas, enfrentando as condições mais desafiadoras, como chuvas intensas e ambientes empoeirados. Disponível em modelos que vão de 20 watts a impressionante 600 watts, o refletor Fatiata oferece uma alta concentração de lumens, garantindo uma iluminação poderosa para qualquer espaço. Você pode escolher entre temperaturas de cor quente, neutra ou fria. E ainda personalizar o acabamento com opções nas cores branca ou preta. Se você precisa do máximo de iluminação para grandes projetos, o refletor Fatiata é a escolha certa. Durabilidade, eficiência e potência em um único produto. Conheça agora e transforme a iluminação do seu projeto. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.